Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai dar início à conferência com o psicanalista Marco Teixeiner, pensar politicamente a prática do psicanalista. Eu queria agradecer muito ao Marcos por ter aceitado vir aqui hoje conversar com a gente e comentar brevemente um pouco a história desse convite porque ela é interessante. Na verdade, eu tinha convidado o Marcos, ele é companheiro nosso antigo, tem algumas pessoas aqui da Estação Psicanálise, da Clínica Pública, e na Unicamp, nas discussões da questão da Clínica Pública, o Marcos estava desde o início com a gente, estava conversando com a gente, ajudando a gente a elaborar um projeto, que a gente acabou fazendo o projeto, e num certo momento a gente percebeu que o significante Unicamp mais atrapalhava do que ajudava, do que a gente estava tentando fazer. E aí o grupo se dissolveu e acabou, junto com outras pessoas que estavam vindas de uma escola de psicanálise e virando o coletivo Estação Psicanálise. Mas o Marcos esteve presente com a gente em todo momento da formulação dessa questão aqui da Unicamp. Então, é um companheiro, é isso que eu quero dizer. E justamente por isso, quando eu encerrei o grupo de pesquisa que eu tinha e fundei outro agora que se chama Psicanálise, eu convidei o Marcos. E aí essa conferência é um pouco a origem dela, é do fato que o Marcos recusou o convite. Não quero fazer parte do seu grupo de pesquisa, porque, digamos assim, com outras palavras, mas o espírito era um pouco esse, porque estava muito lacaneando. E aí eu falei, tudo bem, mas então você tem que vir aqui e dar uma conferência. E de verdade, porque me interessa muito justamente que esse tipo de questão seja colocado para circular, para conversar, porque na universidade, em outros lugares também, mas na universidade esse tipo de funcionamento meio feudal, cada um tem o seu território e a gente não conversa, é muito comum. E aí, então, essa, digamos, recusa do Marcos virou para mim uma possibilidade de manter uma interlocução mesmo. Eu gosto muito de ouvir o Marcos. Então, Marcos, está contigo, fale o que você quiser, mas lembre-se que estamos sendo filmados. Pode falar algumas palavras, não pode? Bom, palavras não pode. No final, parece que tem algumas palavras não pode. Eu queria agradecer muito o Lauro, porque essa história que ele está contando, eu era um penteiro. porque as coisas estavam todas, meus amigos, certas, assim, ah, porque o significante, não, ó, eu queria que isso fosse melhor ir para um outro caminho do afeto, viu? É verdade. Aí o Lauro, o Puguelo, a Marcos, ah, vamos lá, começar toda a discussão de novo. Aí eles arranjaram um jeito de me tirar do grupo. Ah, na verdade, o grupo se distençou. O grupo se distençou, mas por bom, por bom. Ótimo, e fico muito feliz de ter sido convidado, mas a curiosidade de estar aqui. Fico muito feliz, e eu acho ótimo, porque a forma como eu entendo a academia, eu entendo esse trabalho científico, é a partir do debate que as coisas se dão, né? E isso não é visto em todos os lugares assim. Em alguns lugares a gente tem como times de futebol. São Paulo e Línguez, eu converso com 20 anos, Fláfru, né? Fláfru, então eu fico muito feliz de estar aqui com você, e eu acho ótimo. Queria pedir desculpas, porque eu sou obsessivo demais para falar do limite. Então eu acabei fazendo um texto, que eu vou lendo, e fiz... Então, achei legal projetar para que você pudesse me acompanhar. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Lauro pelo convite, e com muito prazer que venho aqui apresentar os resultados da pesquisa que faço sobre o pensamento de Agamem, e o quanto este me toca como psicanalista, e espero que possa trazer questões para outros interessados na psicanálise. Agradeço também a Vanessa, minha parceira nessa jornada de pensamento, nas reclusilhadas entre a obra de Agamem e a psicanálise, e alguém que está apostando comigo que a vida, a dois, pode ser cheia de descobertos, mistérios e aprendizados. O que venho apresentar aqui, sobre o título que pensei com o Lauro e a Vanessa, Pensar Politicamente a Prática de Psicanalista, é o condensado do livro que estou publicando. Deve sair entre fevereiro e março. O gesto sem fim, notas de um psicanalista, o Leila Gambi. Este ia ser o título da conferência, mas o Lauro achou que não ia atrair ninguém. Agora, você fica preocupado, será que o livro vai vender alguma coisa? Vou ter que mudar o título, Lauro. Eu nessas horas nunca sei se minha tática é boa. Melhor dar um título mais genérico. A motivação para escrever este livro foi uma pergunta que me fiz ao Leila Gambi, um autor que convoca o leitor a pensar qualquer prática, qualquer pensar filosófico, linguístico, psicanalítico como político. E quando escrevi o texto, que acontece, que antecede a este, já percebia que a pergunta que se podia fazer era qual a consequência de pensar de uma ou de outra maneira, qual substitutividade está sendo produzida neste sistema de pensamento. Mais ainda, qual a consequência de pensar e praticar a psicanálise de uma determinada forma. Como tentarei demonstrar mais à frente, estes questionamentos que me tomaram têm a ver com o conceito dispositivo, primeiro apunhado por Foucault e depois revisitado por Averbe, que considera desde os discursos como Foucault até a linguagem e até coisas prosaicas e comuns, como o celular e o cigarro, dispositivos. Ou seja, dispositivos são meios estratégicos de produzir subjetividades. Tudo que em seu uso tem como consequência uma obra, um produto, uma subjetivação. A teoria psicanalítica, o estudo, é um dispositivo. Meu dia a dia na clínica é um dispositivo. Estou acionando, com o meu fazer de pensar a máquina antropológica, aquela que diz toda vez o que é e o que não é o homem. Perguntas como estas são provocadas pelo editor de Adame. E hoje gostaria de apresentar a vocês um pouco de que estas provocações produziram maravilha. Começa o trabalho trazendo o pensamento de Adame sobre a imagem do Deus latino, Gêmeos, a quem ele se refere como uma apresentação do impessoal. Em Deus, que todo homem é confiado ao nascer, sendo assim o mais íntimo e mais próprio de nós, mas, ao mesmo tempo, o mais impessoal, pois é a própria vida enquanto ser que nos deu a origem. O que nos espera e excede, cito, Gêmeos equivale a compreender que o homem não é apenas eu e consciência individual, mas que desde o nascimento até a morte ele convive com o elemento impessoal e pré-individual. É o que roube com a pretensão do eu de bastar-se a si mesmo. Gêmeos é a intimidade fisiológica de cada um de nós com a desconhecida potência do nosso corpo, uma zona de não conhecimento. Gêmeos é a nossa vida enquanto não nos pertence. É o que nunca pode ter a forma de um eu. E o encontro de dois, gêmeos e eu, e na tensão que esse encontro promove, emerge o sujeito. Tensão entre o pessoal e o impessoal, orientada para uma concepção de subjetividade como etos, modo de ser. Nesse ponto, nessa ideia de tensão entre o eu e o impessoal, é que vamos caminhar para a psicanálise, tentar verificar, a partir de um pensar psicanalítico, como manter essa tensão para que o sujeito e mexa. Relação poética é uma enrotadora entre os polos antitéticos que, nesse conflito, volta a aparecer na forma de sintomas e tiques ainda mais impessoais, quando gêmeos é rejeitado. Gêmeos é a experiência das emoções, da angústia ou da alegria. É a paixão de uma criança que nos lança em direção ao outro, a encontrar a paixão do outro. Será que a psicanálise, ou sua finalidade, um meio de propiciar uma experiência tal com a linguagem que promove um encontro com gênios, e o desejo, como se apresentaria, a que a Agamem se descreve, ou se descreve de maneira especial? Não podemos trazer à linguagem nossos desejos, porque os imaginamos. Na realidade, a cripta contém apenas as imagens, como é o caso de um livro de figuras para crianças que ainda não sabem ler. É o caso da imagem de Epiné, de um povo analfabeto. O corpo dos desejos é uma imagem, e o que é inconfessável no desejo é a imagem do que dele fizemos. Desejo como imagens. Não seria isso semelhante ao que Laplanche, nem o Freud, concebe como um inconsciente, como aquilo que é feito de representações de coisas, e, mesmo as representações de palavras, se existem ainda, estão no estado de representação de coisas, ou, como o gênio, Laplanche, dizendo, de significado de significados. Se o gênio é esse pessoal, esse encontro com o outro em nós, e o desejo é essa imagem que fica inacessível e que Laplanche nomeia de representação coisa, a teoria da solução generalizada parece nos dar respostas a uma maneira agamemiana de pensar a linguagem no homem. Pois, como pensa o jornalista francês, o que deve ser traduzido não vem das profundezas de um isso, de pessoal psicanalítico, mas do outro ser humano adulto na dissimetria essencial de nossos primeiros meses. Diante disso, nessa breve apresentação, o intuito é muito menos do que colocar o pensamento italiano em questão, seria a intenção de levar a sério as questões que ele levanta, sobretudo, sobre o estaturo do humano e da linguagem, para onde pensar a possibilidade da psicanálise e se manter atuante em seu campo teórico. Ou seja, a pergunta que movimenta essa visitação é a psicanálise pode se deslocar da minha política e ser um saber que profana a religião capitalista e inoperosa, ou seja, não produz obra? O entendimento da psicanálise que está em questão aqui é o da minha política. O entendimento da política que está em questão aqui é o da minha política. A representação da vida na política é o que recoloca questões para a disciplina e tem uma decisão sobre a vida em seu escopo, como a medicina e a biologia, mas também as ciências sociais e jurídicas, no sentido de definir o que é vida e o que não é uma vida humana, colocando no mesmo campo uma decisão sobre a liberdade e a felicidade dos homens. As consequências da colocação da vida no campo da política são imensas, desde decidir em que momento o direito passa a recair sobre o corpo do nascimento até decidir qual vida vale ou não ser vivida, como se viu na história recente nos campos de concentração. A questão que se coloca é se a psicanálise é um saber que se presta a essa separação, ou melhor, definição de vida humana que pode operar nos regimes biopolíticos. Coloco a questão em termos éticos. Como ser o entendimento de homem que não realiza essa separação? Cito a gama, a única experiência ética que como tal não pode ser nem uma tarefa nem uma decisão subjetiva, é ser a sua própria potência, existir a sua própria possibilidade, expor em cada forma a própria amorfia, em cada ato a própria inatualidade. Ato e potência, questões que nos remetem a histórias. Um homem sempre em potência que não se realiza em ato, Percival, personagem de uma aventura cavaleiresca medieval, é tomado por a gama como exemplo daquilo que existe como potência. Nessas aventuras, a jornada do cavaleiro é a mesma aventura do poeta, um conto tanto com o mundo quanto com o si mesmo, situação em que a vida e palavras se confundem, definindo o destino e revelando a verdade do cavaleiro e do poeta. A aventura e verdade são indisserníveis, porque a verdade acontece e a aventura não é mais do que o acontecer da verdade, fazendo da aventura uma experiência do ser. Isso nos obriga a rever o complexo diético proposto de Freud. No contexto do político, no ponto em que queremos analisar, representa uma maneira do próprio homem colocar em jogo o seu pensamento a vida animal e a vida natural. Isso coloca em questão uma divisão na vida como homem como animal, vegetal e humano, como veremos mais adiante, o que obriga o pensamento a responder cada vez que se depara com o humano o que é a vida do homem e como ela é possível. Para Angami, essa separação tem efeitos práticos e políticos. Há exemplo do que acontece nos campos de concentração. Nelas está em questão a diferença entre o humano e o inumano. assim, levando em conta que essa separação não é natural, Agami pretende poder perguntar o que é o homem se essa divisão não for colocada. Essa separação é efeito do que Agami nomeou como máquina antropológica, que funciona para reconhecer o que é o humano por meio da linguagem, ou seja, a discriminação entre homem e animal ocorre no pensamento como uma produção histórica. É a psicanálise e o pensamento que aciona a marca antropológica que separa e diz o que é o homem e o animal, pois, para Angami, o conflito político originário está exatamente onde a humanidade e a animalidade do homem. Ressalto, assim, que a política está no pensamento do autor também de modo das ciências e o modo das ciências da filosofia pensarem o homem, acionando ou não a marca antropológica que estabelece uma decisão sobre a vida biológica como tarefa política suprema. Seria preciso, então, que a psicanálise fosse capaz de deixar de circular a natureza e o homem superando o inumano, um pensamento em que o homem não domina a natureza nem é dominado por ela. A vida é como emancipada da relação com a natureza, uma natureza humana realizada perfeitamente inoperosa. É a inoperosidade a figura suprema da vida. O que seria a inoperosidade? Tema central do pensamento anubiliano que se relaciona com o pensamento aristotérico de potência e ato. A inoperosidade seria a potência de não realizar o ato. Diferentemente de uma impotência, a inoperosidade revela uma ambivalência de cada potência humana, a potência tanto de fazer quanto de não fazer. o Agrabi trouxe um exemplo aqui, mas ele traz um exemplo do tocador de sítara. O tocador de sítara, quando ele toca a sítara, ele realiza o ato de ser o tocador de sítara. Mas, ele pode querer não tocar a sítara, mas isso não faz dele o tocador de sítara. Não deixa de fazer dele o tocador de sítara. A pergunta que se faz é como se realiza uma potência de não, considerando que há em cada ato de criação alguma coisa que resiste e se opõe à expressão, ou seja, que na estrutura de toda potência há uma relação com a própria privação, fazendo da própria potência um ser ambíguo, uma potência que contém em si uma resistência. Em resumo, a potência de não desativa o esquema aristotélico, potência-ato, superando, suspendendo a passagem ao ato ao ser uma resistência interna da própria potência e fazendo o ato de criação uma dialética entre um elemento pessoal que resiste ao sujeito e outro impessoal que ultrapassa o sujeito. Isso faz do homem, no pensamento algemeriano, um vivente sem obra ou ser de potência, ou seja, um ser liberado de qualquer destino biológico ou social, uma potência que faz viver. Neste jogo aristotélico entre ato e potência emerge a questão do ato conformativo, atos de fala que instalam novos estados de coisa, como jurar a alma. O estado de coisa que estava em vigência se transforma em outro estado de coisa, como também o casamento, como vocês, padres a ser casados instalam uma situação de sorteios para casados. Isso é um ato conformativo, a partir de uma palavra. Assim, na primeira forma, o ofício seria o gesto e os movimentos do ator e dos dançarinos, um fim de uma arte. Esse ato de linguagem, como demonstra a Gâmbia, pode ter duas formas. Aquela que tem um fim em si, terminado o ato, e aquela que tem como fim uma obra. Como a diferença que há entre arte dramática, que consiste no movimento do corpo e no sonho da voz, e a arte da escultura, que tem como fim a pedra de escultura. Assim, na primeira forma, o ofício seria o gesto e os movimentos do ator e dos dançarinos, um fim de uma arte que se preocupa não fora, mas nela mesma. O fim coincide, de fato, com o ato apenas na medida em que este é a efetuação efética de uma arte. A inobrosidade seria, portanto, a possibilidade do ato não produzir obra, mas um efeito em si mesmo. A questão que podemos propor, portanto, é a psicanálise poderia ser equiparada a uma art's affection, ou seja, a uma arte sem obra, em que o próprio som da voz não produziria obra, não produziria, enfim, outro homem ou outro sujeito? Seria-se a própria experiência analítica um meio sem fim? Para isso, talvez, o ato de voz analítico deveria ser diferente do ato performativo, para que não se produza um dever-ser, um comando, mas um ser, o que equipara a psicanálise a um gesto. Adam entende o gesto no campo da ação, ou seja, algo que não se produz, nem se age, apenas se assume e se suporta, o que abre a esfera do etos como a esfera mais própria do humano. No gesto, não se coloca como alternativa os fins ou os meios, pois é o movimento que exime o meio como tal. O gesto não é o fim em si, mas o meio que comunica aos homens. Da mesma forma, segundo Abraham, a palavra como gesto é entendida como um meio de comunicação, sem nenhuma transcendência, mas no seu próprio ser-meio, ser-comunicação de uma comunicabilidade, expor o ser na linguagem do homem como um puro meio, o que nos leva a pensar a linguagem como uma experiência e não uma aquisição ou uma finalidade. Pensar a psicanálise como gesto é pensar a possibilidade do vivente ao encontrar a linguagem e nela pôr-se em jogo exibir um gesto de irredutibilidade a ela, revelando assim o sujeito. É a possibilidade da psicanálise não ser um dispositivo e de ter um estatuto de arte. O termo dispositivo, Agami, Toma de Michel Foucault e o amplia. A ampliação proposta por Agami lembra que dispositivo se refere a uma atividade de governo sem fundamentos no ser, o que implica um processo de subjetivação, quer dizer, produz o sujeito, algo que captura o vivente e o subjetiva. Nas palavras de Agami, chamarei literalmente do dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres vivos. Essas direções, com certeza, vão aderir o pegou do Foucault. Você vai ler do Foucault, você tem muito bom no tipo de direções. Então, a vida é capturada por um dispositivo que determina a sua forma, ou seja, subjetivada. Aqui é importante fazer uma diferenciação entre forma de vida com hífens, a vida que não se separa de sua forma e, assim, não é capturada por um dispositivo da soberania e as formas de vida sem hífens em todas as suas possibilidades, as quais permitem o isolamento comum da vida como separada de sua forma. Uma vida nua, ou seja, uma vida que não é nem animal nem humana, puramente biológica. Já uma vida que não pode ser separada de sua forma é uma vida humana em que os processos de viver não são fatos, mas possibilidades, potências, que negam a vocação histórica ou biológica, a vida de um ser e potência e fazer ou não fazer. uma vida humana irremediávelmente e dolorosamente atribuída à felicidade. Conceder a vida, conceber a vida como forma de vida com hífens colocaria a psicanálise em uma perspectiva de contestação do poder político que toma e torna a vida um conceito jurídico e a transforma em um conceito técnico que faz emergir o poder soberano e matar o poder que ameaça com a morte a vida. A vida torna-se um conceito jurídico, a vida tornar-se um conceito político abre a possibilidade do soberano decidir toda vez qual vida vale a pena ou não ser vivida, qual vida é humana e qual é inhumana. Se a desanálise concebe a vida como forma de vida, ela se coloca fora da possibilidade de ser um saber que estrategicamente aciona na máquina antropológica, nos termos cotianos, deixa de ser um instrumento do poder. Para tanto, a vida como forma de vida do ínfice deve ser orientada para a felicidade e não ser capturada pela soberania, uma vida que se torna política apenas como vida de potência. A psicanálise separa a vida de sua forma, diz que há uma passagem entre o homem e o animal, propõe uma ontologia do dever ser, com essas perguntas em mente, vou me debruçar sobre o mito trotêmico de Freud e o complexo de Edgar. Entre 1913 e 1914, com a primeira guerra batendo na sua porta, Freud escreveu quatro ensaios e reunidos compõem o volume titulado Totten e Tabu, algumas correspondências entre a vida psíquica dos selvagens e dos neuróticos. Neste livro, Freud descreve um mito de origem do homem. Este livro tem duas partes, a primeira é o assassinato do pai, a segunda a festa e o banquete e que devoram o pai. Freud, se analisando o mito e revela que os filhos, enquanto o pai ainda era vivo, alimentavam sentimentos ambivalentes em relação a ele, sentimentos de ódio e de amor. Com o seu assassinato, com esse amor, torna-se culpa. e a incorporação notificatória que o banquete promove faz com que o pai se torne ainda mais poderoso morto do que vivo, pois os irmãos motivados pela culpa devem imediência psíquica ao pai morto. Assim, fundam a lei, consideram ilícito matar o substituto do pai e se privam das mulheres que antes pertenciam ao pai original, criando-a dois tabus em forma de reparação e culpa em relação ao ato cometido, a proibição do assassinato e do incesto. Em Agamem, há uma crítica em considerar a violência o fundamento do humano, pois essa maneira de pensar é uma produção histórica e implícita na própria concepção da relação de natureza e do mundo. Isso o leva a propor uma definição uma definitiva eliminação do mitologismo sacrificial e afundar o que é o próprio homem na práxis social e tornar esta e a palavra humana transparentes em si mesmo. Outra crítica mais recente, como apresenta Felipe Van Hout e Thomas Reis que eu vou enganar todas as vezes não vou falar com o homem inspirado, mas não vou me explicar. Ele é holandês e eu sei que os gênios do holandês têm som de H aspirado, então vão ficar no reino que eles vão ver que dá. Parte de Lacan que, para desenvolver sua análise de Todt e Tabu, a partir da ideia da castração do pai, como veremos mais adiante, prefere não tomar a narrativa freudiana como um mito, mas considerar Todt e Tabu e o complexo diético como sonhos de Freud, que buscam obscurecer a castração do pai. No final de Todt e Tabu, Freud escreve que no princípio era o ato, mas temos que levar em conta, como diz Lacan, considerando São João que o princípio era o verbo, pois como pensa o escenarista francês, é quando o verbo encarna que o drama humano se faz, ou, como ele mesmo diz, que a coisa começa a ir muito mal. Aqui vale lembrar que para Ágame, na frase que no princípio era o verbo e naquê Logos tem a forma de um comando, pois uma palavra que era o princípio, antes de qualquer coisa, só pode ser o comando. Então, Ágame sugere uma outra tradução. No princípio era a palavra, ou seja, na forma de um comando era a palavra. Aqui, Ágame demonstrará que entender o verbo no princípio é uma estratégia católica de aproximar da culpa à vontade, pois o verbo se faz a partir de uma vontade divina que recai sobre os homens e passa a habitá-los. Assim, o homem que, como Aristóteles é aquele que pode, passa a ser aquele que quer e, se o verbo é desencarnado, deve respeitar a este. Diferentemente do pensamento aristotélico para Ágame, o homem é aquele que pode, ou seja, um ser em potência. Ele pode tornar ato e pode não tornar ato ao mesmo tempo. Assim, o desejo é soberano. É o que resolve a potência ser ao mesmo tempo potência e impotência. É o desejo que realiza ou não o ato. Ágame, mais adiante, analisa que a divisão interna da potência, como os legos a concebiam, é a potência de realizar-se em ato e a potência de não realizar, ou a divisão entre potência e ato após a interpretação católica, se reduz unicamente em vontade humana. Coloca uma divisão do sujeito cristão entre aquilo que ele quer e aquilo que ele pode fazer, mas não consegue. Assim, o problema que se estabelece é como se responsabilizar por algo que não se pode fazer? A vontade intervém nesse ponto para sancionar e governar essa crise da potência, transformando o inimputável não posso em um pecaminoso não quero. Se Freud coloca o ato como princípio, diferentemente propõe Lacan, que tem o princípio como verbo, anterior ao homem, que precisa encarnar a linguagem para se fazer o humano. Diferentemente de Lacan, Ágame, em seu livro Infância e História, dirá que na origem da linguagem há uma infância no homem. Precisamos entender o que passa, o que pensa o autor italiano sobre essa questão. Temos, então, como ponto de partida, em sentido de desambiguação de termos, afirmar que Árabe, pensando que o bem-velhiste, diz que é na linguagem e através da linguagem que o homem se constituiu como sujeito. Ainda que isso não diga nada a respeito da origem nem do homem nem da linguagem, é a partir de uma investigação dessa assertiva que Ágame chegará ao ponto que queremos elucidar. A subjetividade é, portanto, a capacidade do locutor dizer eu, aqui entendido como o eu psicológico individual, mas como uma classe de palavras, os pronomes pessoais, que se referem a um ato de discurso individual que designa o locutor, tanto dando ao sujeito uma realidade discursiva, ou seja, a constituição do sujeito se dá sempre como palavra. O que seria, então, uma experiência anterior ao sujeito, a qual pudesse falar do homem e da linguagem uma experiência originária? Ágame responde, longe de ser algo subjetivo, não poderia ser nada além daquilo que o homem está antes do sujeito, vale dizer, antes da linguagem. A origem do homem, para Ágame, tem a forma de um mistério sem salvação nem reedição, um ato imemorável pelo qual, por invente falando, se liga a língua, um processo infinito em que o homem não deixa de se tornar humano e inhumano, não consegue desvendar-se ao mistério que é o mesmo da linguagem. termos, em Ágame, na origem, tanto o ato sobre o qual nos diz Freud, quanto o verbo que nos traz Lacan, mas, não isoladamente, um do outro, e sim, uma interação dos dois. As palavras de São João, trazidas por Lacan, têm o sentido de uma revelação, não diz Ágame. Nesse sentido, o homem pode revelar a existência da linguagem, mas não pode revelar a própria linguagem. A consequência disso é que essa revelação pode dizer apenas de uma experiência da palavra que pode expressar o que o mundo é e o que a linguagem é, mas não tem eficácia para dizer sobre a realidade intramundana, ou seja, não tem conteúdo ótico. Ágame propõe uma narrativa mitológica sobre a origem da linguagem, advertindo que deve ser reconhecida exatamente pelo que ela é, uma narrativa, e não um princípio. Essa narrativa afirma que os primates que se tornaram homo sapiens já eram dotados de linguagem, como qualquer outro animal. Acontece que, em um certo momento, e coincide com a antropogênese, esse primata torna-se consciente de ser, de ter uma língua e a exterioriza como objeto. Dessa maneira, Árabe está afirmando que a diferença entre o homem e os outros animais é de ter expulsado a linguagem de si e de poder transmiti-la exossomaticamente. Isso significa que a linguagem não é uma invenção humana ou um dom divino, mas uma zona de diferença entre natureza e cultura, entre língua e palavra. Uma política que não seja biopolítica é uma consiga entender o homem sem obra, que não dê a ele um destino, seja na política, seja na natureza, que se torne inoperosa ao pensar o homem como forma de vida e que não faça dele uma forma de vida política. Para isso, precisa abandonar uma ideia de criar uma atividade humana suprema que se realiza em obra por intermédio no sujeito. Os homens não são titulares transcendentes de uma capacidade de agir ou produzir. São viventes e com seus corpos e o mundo fazem a experiência de si. O homem é aquele que, ser colocado em relação com sua prática, põe em questão sua felicidade. Fazer uma teoria da experiência originária, para Gâmbio, não seria fazer uma teoria da infância. experiência que deveria ser buscada num não sujeito, num não pessoa. Uma terceira pessoa como é o isso freudiano. Primeiramente, inconsciente como linguagem. Nossa hipótese é que o impulso, foi traduzido em função por impulso, uma escolha que vai para o caminho de pensar com física, biologia e tal. Me convenceu a tradução da RPM e fui por aí. Nossa hipótese é que o impulso de morte poderia muito bem ocupar esse lugar. Desse modo, pensando a experiência originária como uma infância, Agamem, quer liquidar uma experiência mística da origem, que chama de fundamentos indizíveis e entender também a violência mijota do homem. Isso representa uma necessidade de se livrar de um mitologema sacrificial e, consequentemente, das ideias de natureza e cultura que se fundam aí, para dar espaço a um pensamento da origem que é a própria práxis social e a própria palavra humana tornadas transparentes a si mesmo. Assim, a infância do homem é uma experiência da linguagem em que o homem não seja desde sempre já falante que permite a Agamem liquidar os fundamentos místicos indizíveis e marcar uma diferença entre o homem e a linguagem. Ainda que a origem não possa ser determinada monologicamente, a infância marca uma cisão entre o homem e a linguagem e entre língua e discurso, marcando a diferença também entre língua e fala, que significa que, havendo essas cisões e diferenças, o homem para falar distinto dos demais animais deve distinguir-se primeiramente eu, ou seja, sujeito da linguagem. Para o homem é necessário apropriar-se da linguagem, pois há uma fartura entre língua e fala. Somente nesse apropriar-se, nesse ponto de uma linguagem, é que pode emergir uma subjetividade, como diz Agamem, cada vez que se diz eu. E qual seria a origem da linguagem? Agamem diz que a origem da linguagem no homem está em uma ressonância entre o endossomático, natureza, e o exossomático, futuro. É preciso levar em conta que o ser humano tem a propensão genética da linguagem, em geral, expressa em uma língua qualquer, mas, se ela não for aprendida de fora da cultura, essa propensão não se realizará, revelando manualidade de herança na espécie humana. Porém, essa cisão não pode ser entendida como dois elementos separados, um deve interferir no outro. Como diz Agamem, cindida em uma herança exossomática e uma herança endossomática, a linguagem humana deve necessariamente comportar uma estrutura tal que permita a passagem de uma a outra. Essa estrutura é a própria linguagem que coloca os dois sistemas em ressonância, tornando-se um só, um sistema ressonante que permite a comunicação de eles realizando duas dimensões simultaneamente contínuas e discutidas. Isso significa que o homem só pode acessar sua natureza por meio da história, ou seja, de uma transmissão exossomática. Isso permite a Agamem nenhuma articulação natural e que a civilização só pode surgir a partir de uma articulação histórica. Laplanche e Pontalice, entendendo o mito de Totem e Tabu como uma fantasia que precisa ser interpretada, se perguntam, antes da origem do sujeito, qual é a origem que está representada na cena primitiva. Eles respondem a conjunção entre o fato biológico da concepção do nascimento e o fato simbólico da filiação. Diante disso, não seria-se permitido fazer uma analogia que a Agamem chama de herança exossomática e herança endossomática? Tudo indica que sim, pois ambos os pensamentos concordam quanto a não haver uma passagem de um para o outro, mas sim uma origem simultânea dos fatos biológicos e culturais. na investigação pela plancha e pontaliz fazem da origem da fantasia, vão encontrar o lado endossomático do auto-neutismo, que é ativado no bebê por meio dos cuidados da mãe ou de qualquer outro que cuide dele e o alimente. Isso simultaneamente desperta a fantasia e, como entendem os psicanalistas, se revela em formas de discurso, colocando a necessidade e a sexualidade de uma relação de simultaneidade. A plancha apresenta que a fantasia não está relacionada à memória, mas sim a ideia de uma fantasia retrospectiva, de uma transmissão aneditária que não pode manter o inconsciente fechado no passado, uma reminiscência de conteúdo que vem do outro, ou seja, do mundo. Trata-se de mensagens que não são exclusivamente verbais, são mensagens que enfatizam e a alteridade do outro, revelando estruturas transindividuais que mantêm o outro como estrangeiro. A predisposição humana para a linguagem está presente no pensamento de Laplanche, como a necessidade de um outro para que a criança adquira a linguagem. Mas, esse entrar na linguagem não se dá por meio de uma passagem de um deixado no lugar emitido para ganhar o mundo adulto, ou a língua adulta, mas sim de uma simultaneidade, pois, sem a erotização do corpo e sem os cuidados fundamentais do adulto, não há um biológico humano que sobreviva lançado no mundo. A teoria Laplancheana podemos entender se opõe à cronologia freudiana, revelando-se em um tempo de simultaneidades. Esse conjunto de fatores nos conduz a pensar que a teoria de Laplanche no que ela se contrapõe a Freud seja condizente ao que Agamben nomeia a infância do homem. O outro argumento que reforça a aproximação entre o pensamento de Laplanche e o Agamben naquilo que o italiano nomeia como inapropriável diz respeito àquilo cujo uso só pode ser testemunhado pela experiência. São três os casos segundo o autor. O corpo, a língua e a paisagem. Quero destacar os dois primeiros que segundo o próprio Agamben estão relacionados. O corpo testemunha sua inapropriabilidade no momento das necessidades. Por exemplo, no momento de urinar toda a realidade do corpo se concentra nessa parte tornando a experiência ao mesmo tempo muito própria e inapropriável. Pois estamos enredados e sem escapatória da necessidade que coloca às claras a verdade do corpo próprio. Como resume Agamben, o meu corpo me é dado originalmente como a coisa mais própria apenas na medida em que se revela ser absolutamente inapropriável. Agamben entende que essa relação com o corpo é análoga à relação com a língua, pois esta se apresenta ao falante como a coisa mais íntima e própria, enquanto falar de uma intimidade da língua é uma enganação, já que esta é transmitida do exterior e diz respeito aos objetos do mundo. A língua, diferentemente do corpo, tem um uso comum. A língua, como diz Agamben, ainda que pareça natural e congênita, requer do falante uma transmissão e um aprendizado que o obriga a familiarizar-se com ela, mas, como testemunho, os lapsos, as afazias e as hesitações, ela é algo estranho ao falante. É interessante aproximar o modo como Laplanche entende a transmissão da linguagem na seleção generalizada, a diferença de línguas entre o adulto e a criança e a relação com o corpo nessa transmissão e a intimidade que Agamben descreve entre a língua e o corpo como aquilo que é próprio, mas impróprio do seu uso. Para Laplanche, assim como para Freud, me parece, essa relação é ainda mais íntima, pois a relação da criança com o adulto começa no desconforto que as necessidades provocam no corpo do bebê, na incapacidade do cuidado próprio e na obrigação de um outro para que esse cuidado se dê, o que resulta na transmissão da linguagem e, consequentemente, da língua. Mas a crítica que Agamben faz de Freud não se encerra na questão da linguagem e da origem, que, na verdade, é dissociada de Freud. Essa aproximação somos nós que estamos fazendo. Temos de observar todo o capítulo em que o autor italiano dedica em A Tota e Itabu e seu livro Homo Sassi, O Ver Soberano e a Vida Pública, em que a crítica recai sobre a origem da política. Essa crítica pode ser resumida da seguinte forma. Sinto Agamben, todavia, é somente como esse livro torna em tabu que uma genuína teoria geral da ambivalência do saco vem à luz sobre bases não apenas antropológicas e psicológicas, mas também linguísticas. O ponto central da crítica beliana sobre o Tota e Itabu diz respeito à ambivalência do saco, o que Agamben considera que deve ser abandonado para que a busca da origem da política não recaia em um equívoco. essa ambivalência a que se refere o autor italiano é a ideia de que há duas forças opostas, o puro e o impuro, que convivem no conceito sagrado. Esse pensamento, segundo Agamben, surgiu entre o século XIX e XX e talvez seu ápice na exposição freudiana do Tota e Itabu. Considera, Agamben, que essa maneira de pensar não explica o fenômeno político-jurídico originário. Seria necessária uma delimitação do político religioso para que se desse conta dessa história. Levando em conta o que dissermos sobre a infância do homem como uma experiência de e na linguagem a partir de uma dupla herança, considerando o texto que pode também uma ficção ou uma narrativa criada por Freud, ou seja, sem comprovação histórica, poderíamos recorrer ao próprio texto de Agamben, que diz que no fato que ocorreu em Roma, quando o bruto manda matar seus filhos, dizendo adotar o povo romano no lugar deles, tornando-se pai da pátria, pode substituir a narrativa freudiana. Para a melhor compreensão desse episódio, é importante revelar o poder dos pais romanos que nos sobre seus filhos, o vita néscuem potestas, ou seja, o poder absurdo do pai, que ao reconhecer o filho, adquire sobre o direito de vida e morte. Primeira vez que a vida é concebida como conceito jurídico e que, sendo um termo técnico, se separa da forma de vida e a torna matável, e a torna matável, fundas o ato de grupo, um império, ou seja, o poder do pai estendido a todos os cidadãos como filhos. Nesse sentido, a morte toma relevância no pensamento político de Agamem. Como ele diz, a vida humana se politiza somente através do abandono de um poder incondicionado da morte, o que torna o vínculo soberano mais original da política, ou seja, uma vida voltada para a morte, colocando o homem no limiar de indiferença entre humanidade e feracidade, sem pertencimento a uma ou a outra. Essa indiferença leva a Agamem a dizer que o estado de natureza não é panologicamente anterior à fundação da cidade, mas o lobo de Hobbes representa, na leitura de Agamem, uma indistinção entre o humano e o felino, um limiar entre a vida social e a vida natural, uma vida nua, inumana, o zero de indiferença entre a natureza e a cultura. Assim, Totten e Tabu funcionam apenas como uma ficção que conta, de maneira trágica, um projeto de uma metapsicologia e a questão da origem deve ser investigada nas especulações em torno da teorização dos impulsos. essa ideia de que o Totten e Tabu é um projeto de Freud é levantada quando o Renato Mezzan o doce dele do Tronco dos Ramos, onde ele diz que Freud usou o Totten e Tabu e ele não entra nessa discussão toda se o Totten e Tabu é próprio, próprio, mas ele fala que nesse texto do Totten e Tabu Freud lançou o início de todo o pensamento da metapsicologia. Então isso, eu estou dizendo aqui que isso pode ser validado, quando você lê o Totten e Tabu como essa ficção, você valida todo esse pensamento freudiano que viria depois para ele, que são os textos metapsicológicos. Assim, o Totten e Tabu funciona apenas como uma ficção que conta, de maneira trágica, um projeto de uma metapsicologia e a questão da origem deve ser investigada nas especulações em torno da teorização dos impulsos, pois, retira o passado histórico difícil de provar, o qual está presente no luto do Pai Primordial, revela, na interpretação de La Planche, o primado infantil e coloca o recalque e a fantasia na origem do humano, cujo impulso é a energia primordial. Reforçando a hipótese de que o recalque originário desperta o impulso de morte no núcleo do isso, encontramos a grama, reconhecendo no isso o não sujeito de um saber que não se sabe e de um prazer que não se goza, ilimitando uma fratura essencialmente humana entre o eu por a autoconsciência e o isso não sujeito do saber que não se sabe ou de um querer que não se quer, ou seja, uma fratura entre o ser falante e o ser cognoscente. tendo então enfrentado o problema da origem do homem a fim de superar uma fratura entre o homem e o animal, uma segunda pergunta ainda política que podemos nos propor é como pensar a psicanálise em uma ética que não propõe dever ser e recusa um discurso normalizador. Para isso, torna-se importante abordar o complexo de ética fregiana. O complexo de ético é dos temas centrais da psicanálise. Freud o propõe a partir de sua leitura da tragédia do ético rei de Sófobos e com ele busca descrever o modo como o desenvolvimento de diâmetro familiar para mãe e criança constitui sujeito psíquico, relacionando com o ético temas muito importantes para a psicanálise como a teoria da identificação, o narcisismo e a sua psicopatologia. Acho que é interessante perceber que o complexo de ético está também no texto que vai no limite de Freud, que é onde ele começa a pensar a simulatória. Então ele lança também, através de um mito, um projeto que ele iria desenvolver futuramente. Ético pode ser interpretado basicamente de duas vertentes. Uma delas é a mais próxima do que fizeram Freud e os pós-freudianos e aproveita a narrativa do texto de Sófobos para apresentar o trino familiar e as suas repercussões clínicas. Um recurso muito comum na pena de Freud e outros autores a utilizar a literatura para ilustrar a teoria psicanalítica. Outra interpretação possível é a partir do próprio contexto histórico literário da tragédia, buscando o entendimento do mito que ela narra ou das representações que traz sobre e para o povo grego. Uma das críticas conduzidas a partir desse segundo viés é a resposta por Jean-Pierre Renan que pergunta sobre a temporalidade das narrativas. O autor pergunta se a tragédia de Sófobos que diz respeito ao homem grego do século V a.C. pode dar voz às relações do homem contemporâneo. Pode ela dizer de uma universalidade do inconsciente ou a relação triangular entre Freud tenta representar com a tragédia como é possível uma teoria elaborada em casos clínicos do homem do século XIX e XX ter suas teses confirmadas num texto narrado na Grécia Antiga? O helenista entende que a tragédia é muito bem localizada no seu tempo e no espaço de elaboração. Como lhe diz, cito, a matéria da tragédia não é mais então o sonho posto com uma realidade humana estranha à história, mas com o pensamento social próprio da cidade do século XV com as tensões às contradições que surgem nela quando a chegada do direito e as instituições de vida política questionam no plano religioso e moral os antigos valores adicionais. Aqui pretendo discutir a interpretação do âmbito clínico e evitar o debate com a leitura histórica e antropológica da tragédia o que considero ser mais próximo das leituras de Freud e poder colocar a psicanálise para pensar seu próprio trabalho os psicanalistas para pensar seu próprio trabalho e suas verdades. Outro destaque fácil refere-se à importância de se levar em conta a influência do político no trabalho psicanalítico seja para pensar a construção do sujeito seja para pensar nas consequências de um determinado raciocínio psicanalítico para o pensamento político contemporâneo. Assim, nesse ponto, parto de uma crítica que três pensadores da psicanálise fazem ao complexo de ética Jean Laplanche, Philippe Van Hout e Thomas Reyes-Kens no sentido de afirmar que o ético insere a psicanálise em uma psicologia desenvolvimentista que pregaria uma certa normalidade do desenvolvimento sexual, um dever ser. Freud entende que, na resolução do ético, uma identificação como pai consolida a masculinidade e como mãe a feminilidade. Outro ponto de notar é que a teoria do ético faz emergir o ideal do eu e retém o caráter do pai e o coloca no centro das identificações e no controle intucional. Para Abame, em seu recente livro Karma, breve tratado sobre uma sonha de la culpa e de Jessica, em que ele confirma que o que importa não é o dilema subjetivo ou o destino necessário e ético, mas sim o ato do agente que lhe confere uma culpa. Isso faz da ação o critério da ética e do humano e cria uma tensão que não pode ser resolvida. Uma lei que ao mesmo tempo prescreve e condena, determinando para a ação uma culpa que tem significado delituoso. O problema para Abame é que a situação da tragédia coloca uma cisão no sujeito. Ele é ao mesmo tempo culpado e inocente, que torna o ato delituoso insanável, pois retira a responsabilidade do sujeito por seus próprios atos. A solução para Abame é recusar o conflito trágico, como analisamos em outro momento, e pensar a ética depois de Auschwitz, a partir do paradigma cônico, no qual uma figura como Poutinella, na Comédia de L'Arte, que não é nem humano, nem animal, não tem passado nem futuro, faz emergir. em vez do afeto da culpa, que é afeto da tragédia, o afeto da vergonha. Seria uma forma de tirar a verdade do homem na ação e colocá-la no conhecimento, como Sócrates, que em seu julgamento prefere sofrer o mal para comitê-lo. Assim, como na Comédia é o caráter e não a ação que deve estar em jogo no político e no jurídico, na Comédia há a refutação da ação como elemento próprio da ética, como diz Agamem. A Comédia define um âmbito da vida humana na qual a felicidade não é determinada na ação e no qual é, portanto, excluído todo o sofrimento. Pensar a ética da Comédia em que o sujeito se subtrai da ação sanciona e a infinita complicação da pessoa culpada se substitui à visão da inocência natural do homem. Uma coisa que eu coloquei aqui é que essa ideia da Comédia e da tragédia passa vários pontos da Ouro Agamem, mas o ponto onde ele faz um... se emerge bastante em um livro sobre o que resta de Auschwitz, quando ele vai questionar sobre as condenações que sofreram as pessoas depois de Auschwitz, sobre processos judiciais. Ele coloca isso em questão. O que seria culpá-los agora? Culpá-los de uma atitude que matou uma população inteira. Como que seria possível que ele percebe, ele vai junto com a análise, lendo a análise nesses temas, ele percebe que a questão da vergonha nunca é passado no texto. Então ele volta com essa ideia da comédia. Como então seria possível pensar a política contemporânea depois de Auschwitz a partir da comédia e não mais da tragédia? Isso desloca o centro da responsabilidade jurídica para o que o homem é e não para o que ele faz. O que desloca também o problema da liberdade. A liberdade é o que ele pode ser. A crítica que nos interessa mais profundamente e que nos convidará e nos conduzirá à leitura do texto lacaniano é apresentada por Felipe Van Hout e Thomas Heisken e questiona o ético foideano como normatizador. Tal crítica insere em uma lógica da psicologia desenvolvimentista, pregue o desenvolvimento normal da sexualidade na resolução do complexo e mostra como Lacan conseguiu quebrar com essa lógica propondo o significante mestre. Van Hout e Heisken vão contribuir vão construir da crítica ao ético foideano a fim de pensar uma antropologia clínica baseada no pensamento foideano anterior à concepção do complexo de ético e no que eles consideram uma retomada de Lacan a esse ponto do pensamento foideano, a elaboração do conceito de significante mestre. A proposta de uma antropologia clínica desenvolvida do Van Hout e Heisken's vem de um reconhecimento deles de que há duas vertentes metodológicas da Freud. De um lado uma papoanálise e de outro uma psicologia desenvolvimentista. Esta, como vimos por uma plancha normalista e baseada na dissolução do complexo de ético. A outra, não normalista, baseada em uma psicopatologia que conecta a patologia e a expressão cultural, o que os autores reconhecem como proposta por Lacan a partir do semestre 17 quando o ex-nomeio édico no sonho de Freud. Para os autores, a originalidade filosófica da psicanálise está na possibilidade de revisar o conceito de normalidade e conjunturá-la com a patologia e a cultura. É, portanto, com base nessa proposta de patoanálise e pensar a psicopatologia como uma manifestação exagerada das expressões culturais que Van Gaalde e Hensken tentam recusar a centralidade do ético psicanálise em uma tentativa de manter a clínica distante de uma normalidade. É com Lacan que os autores vão encontrar o caminho para tanto. A escolha dos dois autores por esse seminário 17 de Lacan justifica-se, pois, dele, ético e desmascarado ao ser entendido como sonho de Freud no sentido de que a representação do pai que está tanto no complexo de ético quanto em toque e tabu mascara a castração do pai primordial que, para Lacan, é a verdade do complexo de ético. Édico ocupa o lugar do mestre ao decifrar o enigma na esfinge e se mostrar detentor de um saber que é indiferente à verdade, ao descrever que matou seu pai e deitou-se com sua mãe e furar seus próprios olhos revela que a verdade do mestre é a castração, pois ninguém pode dizer a verdade a não ser ou sem dizer o melhor. A verdade não pode ser sabida por inteiro. Desta maneira, ético deixa de ser um desejo pela mãe e passa a dizer a castração do mestre, a qual, como diz Lacan, é uma verdade oculta do desejo de saber e da impossibilidade dessa verdade. Ou seja, o mestre é aquele que sabe, mas, por conta da castração, não tem acesso à verdade toda. Como analisa o Van Hout e Hensky, a questão da bissexualidade que está presente em Freud e permite que ele não considere a histeria como um problema apenas feminino, retorna na análise de Lacan quando este elabora uma análise estrutural da diferença sexual, centrando o problema na relação com o falo na ordem simbólica, o que leva a afirmar que a relação sexual não existe. É aqui que se abre a possibilidade de uma interpretação patoanalítica, como dizem dos dois autores. Isso porque a relação com esse outro gozo feminino não apenas determina um modo de compreender a histeria, como também se expressa em formas culturais específicas. Ou seja, a patoanálise revela uma relação irresolvível e tensa entre patologia e cultura. Chego aqui com duas tarefas realizadas. Primeiro, um Laplanche e a teoria da sedução generalizada pudemos perceber a partir de uma reinterpretação e de uma crítica das ideias que tornei tabu uma psicanálise pode não acionar a máquina antropológica. Uma das críticas de Agamem ao pensamento e à filosofia moderna contemporânea. A partir de uma recusa do complexo de ética parte de Lacan e Laplanche podemos perceber como a psicanálise pode deixar de ser uma teoria que prega uma antologia no dever ser e propor a partir de uma antropologia clínica que é poder pensar a psicopatologia como mais reservação dos elementos culturais. Ultrapassar mais o ponto da crítica do ritmo da menina ao pensamento contemporâneo. Eu acho que eu falei pouco aqui do Laplanche que na hora de montar aqui para vocês é bem específico no texto do livro eu esqueci de propor alguma coisa do Laplanche entende que todo o mito inclusive os mitos selecionados por Freud e depois por Lacan eles são mitos ou textos de ficção dizem que traumas humanos eles não dizem especificamente do triângulo pai, mãe e filho dizem que traumas humanos em geral então o fato de Freud ter escolhido o mito do Ed ou o fato de eu ter criado o fato de Itabu poderia ser qualquer outro desde que isso tivesse representado as tramas as tramas humanas nelas o problema da análise lacaniana nesse ponto é que o sujeito do qual traga o francês é o sujeito dividido que como vimos anteriormente é resultado de uma análise que revela uma ética trágica baseada na culpa que Agadino critica propondo uma refutação pois faz operar a máquina ético-política do ocidente resta-nos portanto a interpretação lacanxiana do ético para a qual é apenas uma narrativa ficcional que pode servir como modelo para outras mas da qual se deve retirar o caráter psicologizante da tragédia ética se de um lado ela não fala um triângulo familiar do Guês no final do século XIX e do começo do século XX de outro ela é desminos ainda de uma interdição de incesto de um sujeito dividido cabe agora nos perguntar se a psicanálise em sua prática e em seu pensamento pode ser vida como um gesto de profanar a religião capitalista e entender a vida como forma de vida a ideia de capitalismo como religião originalmente é de Walter Benjamin para ele consiste em levar em conta três traços na verdade quatro que fazem o capitalismo prática religiosa totalmente centrada em um ritual o primeiro traço é exatamente o capitalismo é uma religião sem liturgia ou dólar apenas cultural o segundo é que esse culto é permanente e finalmente o terceiro é que esse culto é uma culpabilização universal e uma discordância em relação a frase de Tiane que Deus está morto Benjamin revela que o quarto traço Deus não está morto na religião capitalista mas sua transcendência ruiu e foi incluído no destino do homem como super-homem ou seja Deus está ocultado Benjamin não nomeia esse Deus será Adam que dirá que ele é o dinheiro Adam comenta esse texto a partir de um evento a mudança durante o governo Nixon nos Estados Unidos do padrão ouro para o dólar como referência de moeda internacional para o italiano a mudança ou deslocamento e referência de valor para todas as moedas do mundo que deixou de ser uma mercadoria ouro e passou a ser uma moeda representa uma virada importante para pensar o capitalismo como religião o que transforma a moeda em algo semelhante a Deus ou para ser mais preciso já que se entende aqui o capitalismo como religião ao próprio Deus o dinheiro como Deus aquilo que se refere a si mesmo sem princípio ou fim Adam desdobra os três pontos do argumento do Benjamin que define o capitalismo como religião o primeiro é ser uma religião cultual sem dogma ou ideia apenas o cumprimento de um culto o segundo é um culto ininterrupto em qual festas e dias trabalhados se misturam ou impestimem finalmente uma religião que não tem redenção ou expiação da culpa mas apenas uma culpabilização que tende a universalidade Adam propõe então se o capitalismo é uma religião o que justifica a sua fé na teologia do termo o que o leva o que lhe revela que o termo grego pistis que foi traduzido pelos latinos por fit significa além de fé crédito e que em latim a raiz da palavra credere acreditar e que crédito é seu participio passado fé é portanto um crédito de palavra que se dá a Deus isso faz uma situação interessante para o capitalismo por religião e tem sua fé no crédito ou seja tem o crédito na fé o crédito aqui é uma analogia ao dinheiro a nota moeda que é uma nota de crédito ou seja no capitalismo Deus é o dinheiro e o banco de crédito é a igreja do Senhor a consequência disso a partir do capitalismo financeiro é que num ato de fé no futuro todos recorrem ao banco e se mantêm em contínuo endividamento já que o único sacramento da religião capitalista é a relação entre crédito e débitos o mais interessante nessa leitura de Agamem é a interpretação que ele faz trazendo uma relação entre o dinheiro como Deus da religião capitalista e a linguagem humana contemporânea tal relação é apresentada nos seguintes termos se antes o dinheiro se relacionava a uma mercadoria ou o ouro a linguagem é um nexo com o mundo como as coisas visíveis comunicáveis que se perde no mesmo momento em que o dinheiro passa a se relacionar apenas consigo próprio separando a linguagem da cultura transformando a sociedade naquilo que De Boer nomeou sociedade do espetáculo ou seja há uma transformação da linguagem humana que passa a não comunicar mais a comunicação do incomunicável o que se perde segundo Agamem é a intenção da linguagem de significar ou sua referência a coisa mesmo desse modo na analogia nameniana entre dinheiro e linguagem assim como a referência ao ouro garante ao dinheiro a possibilidade de cambiar com outras mercadorias a linguagem significada a referência ao real garante a função comunicativa porém se o significante perde sua conexão com a língua a linguagem passa a dizer mais nada isso quer dizer que a linguagem não pode se tornar alguma coisa objeto de apropriação e trocas pois o meio de comunicação não pode ser comunicado a questão é que nessa situação o que se cria é uma anarquia da linguagem arquétrica entendido como fundamento e princípio ou seja se a linguagem como dinheiro como Deus passa a ter a sua referência em si mesma perde o seu princípio arquétrico e o seu fim télos a lembra que se a linguagem tem como consequência ser uma anarquia e a sua a sua incomunicabilidade ou seja perde seu contato com a cultura e com o mundo o que deveria ser uma anarquia não é a linguagem mas o poder é o que diz Van Hout a linguagem tem sua própria autonomia que não pode ser reduzida a algo fora da linguagem mas isso não quer dizer que ela pode ser teatro ex-lingu completamente independente da sua realidade cabe perguntar se a psicanálise pode ser uma profanação da religião capitalista isso significa devolver para a linguagem humana uma relação com as coisas Agabin amplia sua interpretação desse fragmento posto de Benjamin afirmando que o que define uma religião é uma separação entre aquilo que é profano do uso comum e a esfera sagrada por meio de um dispositivo o sacrifício porém Agabin entende que na religião capitalista há uma radical e profunda forma de separação o que ele chama de pura forma de separação trata-se de uma situação na qual tudo toda atividade humana é separada em um incessante processo uma separação absoluta e sem resíduos como diz o próprio Agabin na forma de mercaderia que se distingue em valor de uso e valor de troca nas palavras do autor agora tudo o que é feito produzido e vivido também o corpo humano também a sexualidade também a linguagem acaba sendo dividido por si mesmo e deslocado para uma esfera separada que já não define nenhuma divisão substancial e na qual todo uso se torna duravelmente impossível essa esfera é o consumo é importante esse fragmento para entendermos a crítica apresentada anteriormente segundo a qual a linguagem deixa como o Deus do dinheiro de se referir ao mundo e passa a se referir a si mesmo é nessa sacralização pelo consumo que a linguagem perde seu uso comum esta é a própria condição da sociedade do espetáculo todas as coisas vivem na separação de si mesmo e essa sacralização pelo consumo o que inviabiliza o uso pois como o Ágara me entende consumir é destruir a coisa consumida o que eu retiro do campo do uso então se profanar é tirar do sagrado e devolver ao uso comum e a religião capitalista coincide o sagrado com o consumo que é a destruição da coisa como é possível profanar no contexto dessa religião como se desenvolve o uso por exemplo desenvolve o uso por exemplo a linguagem que foi separada do uso comum Ágara me entende que é necessária uma operação especial para que seja feita a profanação da religião capitalista e torna tudo consumível é necessário uma atividade que torne as coisas puros meios sem fim que as coisas percam suas finalidades por exemplo estávamos usando um exemplo que estávamos usando que a linguagem seja puro meio de comunicação e não uma finalidade para algo pois sem finalidade é destruída é destruída quanto ao fim é alcançado é realizada a consumação da linguagem para que haja profanação da linguagem é preciso desativar o vermelho tornando-o inoperante a linguagem ocupa um lugar especial na análise de Agamem pois é por meio dela ou melhor o seu uso que as coisas podem ser profanadas mas se ela mesma está apartada como é possível a profanação a propaganda faz da linguagem um instrumento para um devido fim uma estratégia de controle que a faz rodar no vazio os meios midiáticos neutralizam o potencial profanador da linguagem impedindo que se faça uma nova experiência uma experiência pura da palavra Agamem diz que há também uma separação que se dá no corpo como no caso da defecação que se manifesta por meio de todos os dispositivos que a tentam reprimir ou responder mas a pergunta é como profanar a defecação Agamem responde alcançar arqueologicamente a defecação como campo de tensões polares entre natureza de cultura privada e pública singular e comum ou seja as fezes como algo que foi apartado do corpo e pode ser restituído ao uso comum desativando os dispositivos mas parece que é isso que Freud faz ao interpretar as fezes relacioná-la primeiro como uma dádiva depois com o dinheiro em dois pontos parece profanar ao apresentar a ideia de dinheiro como Deus e depois como um ponto de tensão entre natureza e cultura vejamos já em 1908 Freud faz uma relação entre fezes e dinheiro quando pensa o caráter e o erotismo anual nesse texto ele afirma que a neurose acompanhando os usos da linguagem torna toma as palavras no seu sentido original e significativo em um movimento arqueológico Freud vai até Babilônia para dizer que o ouro são as fezes do diabo para justificar a relação aí do dinheiro e excremento dez anos depois Freud permite a história de uma neulose infantil óbvio também conhecida como o homem dos loucos e retoma essa questão como uma problematização como uma porbenarização a partir de suas observações clínicas de início Freud já revela o interesse psíquico pelo dinheiro semelhante ao dirigido ao produto da zona anal as fezes na infância atribuindo assim o caráter libidinal ao dinheiro em relação ao prazer escritório seguindo em sua análise sempre muito próxima às observações clínicas Freud relacionará o prazer escritório com o prazer sexual assim as fezes tornam-se a primeira dádiva que parte do corpo da criança e é oferecida ao produto que ela ama como forma da criança partilhar uma parte do seu corpo Felipe Panhaut nos lembra que as fezes podem ter um número grande de significações dentro do contexto do desfraude como um presente que a criança deixa para a mãe ritual que marca o início da independência do filho ou seja a relação com as fezes na infância representa um papel de trocas da criança com o mundo relação do corpo da criança com o outro assim seguindo a análise de seu caso clínico Freud perceberá que o paciente depois de adulto faz uma relação entre Deus e merda esta como uma oferenda seguindo a linha da dádiva que vinha na infância que pode ser traduzida como cagar em Deus ou cagar algo para Deus estabelecendo uma relação entre o prazer que o ato de defecar provoca na mucosa anal e o ato de ceder as fezes à pessoa amada Freud fará uma relação entre fezes e algo de valor que se dá ao outro o que? o adulto passa a significar respectivamente dinheiro e Deus que passa a representar a pessoa amada em outro texto Freud torna mais clara essa relação diz ele o adultismo anal encontra uma aplicação narcísica na realização do desafio que constitui uma importante reação por parte do ego contra as exigências feitas por outras pessoas o interesse pelas fezes é transportado de início para o interesse pela dádiva e depois para o interesse pelo dinheiro temos dois pontos para relacionar ao pensamento de Agamem sobre Deus dinheiro a análise de Freud sobre dinheiro como fezes primeiro diz respeito a separação feita por Freud entre Deus e dinheiro e ligação das fezes tanto a uma dádiva que pode ser entregue a Deus quanto a um ato de cagar em Deus na linha das fezes como dádiva dinheiro se associa com merda ou seja além de algo sujo algo que se desprende do corpo que é um rejeito que podemos interpretar envolve a ligação do dinheiro com o mundo em consequência da linguagem como meio de comunicar as coisas do mundo outra profanação que podemos interpretar é que Freud parece realmente colocar o dinheiro numa tensão de natureza e cultura ao associá-lo com fezes pois há toda uma representação cultural em torno das fezes que faz do ato de defecar um ato privado e que faz com que seja chamado de merda algo que pareça de nome possivelmente por ser uma necessidade fisiológica sobre a qual não temos pleno controle ou como apresentei anteriormente sobre Freud sobre a Grampi algo inapropriável obrigado muito bem Marcos obrigado estou falando no microfone só porque tragam gravando não precisa bom Marcos obrigado acabamos na merda como sempre psicanálise é uma coisa muito comum não na análise isso se espera que na análise não mas na teoria psicanalítica em geral se acaba é na política também Marcos eu estou me segurando aqui porque eu tenho várias perguntas mas não quero monopolizar então eu vou escolher algumas coisas aqui para se perguntar e eu queria que você ficasse livre também para escolher o que você responde ou não uma 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 primeira coisa que me chama a atenção é isso que e que parece politicamente e clinicamente relevante essa questão de se a psicanálise põe para funcionar essa máquina antropológica no seu funcionamento que isso poderia ser algo enfim que simplesmente se replica essas estratégias do meu poder etc então acho que é de fato algo que a gente tem que sempre estar pensando se a gente não faz isso e uma outra coisa essa mais ligada aos mitos e a teorização psicanalítica e a metapsicologia é que de fato se você vai lá no Freud mesmo no Lacan você tem esse problema da agressividade agressividade é o primeiro problema etc e se o Tottenham o mal estar na civilização começa com uma pergunta termina desculpa com uma pergunta sobre agressividade etc então digamos que parece que tanto para Freud quanto para Lacan se coloca essa questão de uma violência originária mesmo de que isso encaminha tanto epistemologicamente quanto clinicamente o que fazer com essa violência originária até que ponto é possível etc queria que você comentasse um pouco isso achei muito interessante isso que você traz de se a gente tivesse lido comédias em vez de tragédias de fato o Freud era chamado por alguns a Rudine Escoço que chamou Freud de um iluminista sombrio o Lacan também tem essa coisa trágica embora ele mesmo diga que era um bufão mas tem todo esse elemento trágico que ele traz comenta antiga e vai para esse tipo de texto então de fato tem uma questão dos efeitos na psicanálise daquilo que se leu daquilo que se escolheu como mito eu acho muito interessante você ter trazido o modo como Lacan retoma isso dizendo bom, o édipo é um sonho do Freud por ali que a gente tem que não é uma verdade universal sobre o que é o humano mas é um sonho do Freud e a gente sabe o Lacan várias vezes enfatizou isso de como o Freud tentava salvar o pai inclusive teoricamente o pai parece como aquela figura que no fim das contas vai um pouco resolver a situação etc e que o Lacan desloca um pouco isso com a coisa do significante mestre o nome do pai etc bom se você puder comentar eu fiquei aqui com algumas dúvidas dúvidas mesmo assim porque eu não sei como se pensaria isso nessa perspectiva que você está adotando eu me lembro que num certo momento causou polêmica aquela coisa do Laplanche dizer bom, o inconsciente é a condição da linguagem e o Lacan respondendo não, a linguagem é a condição do inconsciente é o universo se você puder comentar de que maneira isso incide sobre o que você pensou ou se isso não é relevante para você nesse momento e tal mas enfim como tem uma polêmica entre o Laplanche e o Lacan justamente com relação à linguagem e digamos a anterioridade dela com relação à questão do inconsciente se você puder comentar só mais uma coisa que eu fiquei pensando isso é um incômodo meu mesmo assim que eu acho que para mim é sempre desafiador e tal eu tenho a impressão de que existe aquilo que concerne ao que a gente poderia chamar o campo da subjetividade então como se produz um sujeito no campo da subjetividade que são as identificações quais são os processos de subjetivação e tal ao mesmo tempo eu tenho a impressão que o Lacan ele quando fala do sujeito ele está falando de outra coisa que não é a subjetividade então em um certo momento ele vai dizer literalmente o sujeito não se subjetiva nunca como se o resto de todo o processo de subjetivação fosse o sujeito o resto de todo o processo de subjetivação é isso que eu estou chamando de sujeito eu estou dizendo que a palavra subjetividade várias vezes apareceu apareceu o ex apareceu o ser que são digamos palavras que a gente remete um pouco a esse campo da subjetividade então se você puder comentar isso e uma última coisa para monopolizar mesmo o que você diria quer dizer assim a gente tem essa pergunta de se a psicanálise funciona como um dispositivo por outro lado estou pensando assim bom a gente deveria não sei se do jeito que eu estou formulando é bom eu também não entendo muito disso mas digamos a gente deveria escapar dos dispositivos a gente deveria passar por experiências em que o dispositivo a pergunta que eu estou tentando me fazer é se no final do mesmo jeito que em Lacan e Freud você não chega numa espécie de dilema moral ético que é do tipo assim que na clínica lacaniana acontece ele ainda não chegou no nível do desejo está no nível da demanda como se estivesse assim tem uma coisa ética que ele ainda precisa fazer e o sujeito pode até se sentir culpado por isso ainda não cheguei no nível desesperado mas se também no caso do dispositivo não poderia ter esse mesmo tipo de efeito de dizer fulano ainda está tomado pelo dispositivo precisa de um passo a mais o que colocaria um problema moral de novo então enfim comente por favor e está aberto o microfone para quem quiser falar como é que a gente faz vocês precisam também a gente faz do jeito que você quiser alguém quer falar porque às vezes tem alguma coisa que vai na direção do que eu falei tem aí alguma coisa acho que tem uma timidez inicial que a gente começa a falar quando eu vejo o pessoal vamos lá então vou falar eu não lembro qualquer coisa eu também não mas enfim pode escolher porque a máquina antropológica que vocês viram é a máquina antropológica eu lembro que eu notei aqui eu notei aqui máquina antropológica mas eu não encontro o que você tinha feito não na verdade eu estava pensando assim que de fato essa é uma questão que não se pensa muito tem a natureza e cultura etc eu acho que a reflexão que você trouxe mostra que não é simplesmente falar de natureza e cultura mas de todos os efeitos que essa máquina antropológica produz politicamente clinicamente então se você puder falar um pouco mais tem o seguinte essa questão da máquina antropológica é um pensamento que circula mais ou menos entre três autores o Agamben o Foucault e o Deleuze a ideia de máquina que se conduz o Foucault fala um pouco de máquina mas fala menos e o Agamben e o Deleuze eu não sei porque eu não não aprofumei na obra dele mas eu sei que esse conceito existe no Deleuze eu sei disso tem notícia e no Agamben tem toda essa questão de que se coloca então a partir de um momento um pensamento que diz o que é e o que não é o homem o mato como lá no texto do Atleta Boca quando acontece o assassinato do pai não sei o que aquele momento então se torna esse homem então isso permitiria o pensamento a existência de campo de desconsideração por exemplo quando você diz este é o ariano que merece viver e aquele é o judeu que não é humano que entre várias operações que se faz politicamente como passar o perder a cidadania alemã então por isso eles perdem o direito de ter todo o aprisionamento que os alemães teriam legal estão fora da lei ao mesmo tempo inseridos na lei porque é um processo que faz isso então esse pensamento é o que permite dizer esses judeus não são humanos não merecem o mesmo tratamento que os humanos aliados isso está ligado um pouco você pode perguntar com a comédia da tragédia está ligado com o pensamento trágico inclusive vem com a ideia de uma culpa de procurar uma origem antiga na busca sua origem de buscar uma origem e tem alguém que diz para ela que ela é culpada ainda que ela não seja toda essa questão da culpa e tem a relação dela com o outro na questão da comédia a origem não está colocada está colocada como a comédia é a comédia do La Harte e também que tem um certo respiro nisso uma cultura italiana com a comédia do Dante a comédia não é só o que faz é importante porque para o Agam ele mostra isso nos textos iniciais dele que é a comédia que funda a literatura italiana tem essa importância para ele assim como o Chefe que fundaria a literatura inglesa então essa posição da figura dos elementos que é o a putinela o alecrim o palhaço e a colombina são pessoas são figuras sem origem e que está em questão na ópera palhártica por exemplo que é por exemplo o que está em questão é a vergonha do palhaço então a punição que você tem é um sentimento de vergonha não mais de culpa então é importante pensar a máquina antropológica passa a ser muito importante a partir do momento se você vai lendo o Agam a partir do momento em que há então o alimento do Gauss como você vai pensar então o humano com a sua teoria como a sua apostóloga em que esse humano não seja diferenciado não haja uma passagem passagem de encontrimento de um animal todo humano então aí a pergunta recai sobre esse canário e não é ela é na sua prática mas não é só na sua prática mas é também com a teoria que você carrega a teoria que eu carrego às vezes eu escolho e parece que para a gente chega um momento que a gente tem que escolher ser unico achando bacaneando você dá o que? ou dissidente ou da escola tal ou da escola x tem isso também a partir do momento que você toma essa escolha a pergunta que você poderia fazer essa escolha que toma esse autor primeiro tem uma postura de onde se marca onde começa e termina o homem o animal começa o homem eu vou me lembrar de outro psicanalista que eu gosto muito que é o André Green que ele fala de uma psicanálise contemporânea ele marca três pontos três momentos na história da psicanálise o momento foi a diálise dos seus seguidores então aí tem referência tem a cada maneira ele coloca a client nesse meio o pai estava com o Floyd e tal então as ideias estavam aparecendo e pesquisas acontecendo e tudo muito marcado com a clínica não dava um momento uma morte do pai então todos querem com o pai ser do lado de pai o que o Green fala é isso então começa a surgir o momento das escolas quem traz a boa interpretação do pai aí vem o Winnicott vem a própria Climberson no momento vem o Dion vem aí todas essas escolas e aí parece que então você se feria com uma imandade entre os saberes e ele diz que o Lacan seria o último desses então seria necessário que ele saia uma escala contemporânea que se tirasse ele de visão que se tirasse os vícios nesse momento das escolas de uma força num certo pensamento retomar o Freud a partir dos ganhos que estiveram nessas escolas que são que ele tem então todos esse pessoal como comentadores de Freud com suas perdas e ganhos e refazer então rever esse pensamento contemporaneamente com as questões que o contemporâneo coloca não as questões que estavam colocadas no século XIX século XIX XX é interessante você falar isso porque eu fico pensando essa questão de gênero por exemplo demorou décadas para que qualquer fiscalista pudesse ouvir ela estava aí discutida publicada desde a década de 70 mas os fiscalistas não ouviam não ouviam não ouviam nem os que não ouvem até hoje isso não é comigo não tem nada a ver com isso e essa é uma questão a máquina teatrológica é uma questão então que o pensamento esse pensamento da biopolítica que vai no Alagami que vai no Jucó nos coloca no nosso tempo no pensamento contemporâneo você me fez uma pergunta então sobre os mitos e agressividade é, porque parece que tem isso agressividade é o componente essencial etc da violência originária da violência como origem então a questão é que isso está presente no Lacan até o lado do momento até o lado do momento até o lado do momento ele abandona essa ideia de uma violência originária e isso parece ser o grande ganho do Lacan que foi apontado no meu texto e no texto dos outros comentadores quando ele no seminário 17 ele coloca então o significante mestre no lugar do slide então aí já não tem mais uma violência tem toda uma crítica já ao Freud no pensamento francês sobre colocar a violência como originária tanto de metropólogos quanto de mitólogos em geral então recusando esse ponto de uma violência originária e colocando eu acho que o ponto principal que é uma recusa que está por risco da tentadura que é essa ideia de uma bivalência sagrada um pulo em pulo você então consegue retornar como ele fala duas coisas importantes que eu tenho aqui tanto a violência quanto isso quanto a questão do elas são datadas isso é uma forma de pensar que o século XIX elegeu isso não vem antes mas é apresentado como estrutural ou pensado como estrutural ou como uma verdade do saber do homem o que o Ficotado vai mostrando é que isso não é antigamente antes do século XIX não se pensava assim então isso fala mais do século XIX do que do homem em si e uma outra coisa é como pensar o homem sem esses mitos pensar o homem a partir da sua própria história qual seria então como o homem surge no mundo como a política surge como a linguística da linguagem que surge sem precisar de um mito respeitado é engraçado que o Agamem é um mito no final do século XIX ele fala lá ele conta um mitozinho ali do vamos dizer do animal que no atual momento percebe que tem linguagem então passa a transmitir linguagem em vez de simplesmente reproduzir a linguagem ele tenta no seu esforço desfazer o mito quando você vai ler o texto ele conta aquilo dá um conforto para o leitor porque ele dá um mito o mito é confortável aí ele vai fazer todo um esforço teórico para desfazer isso mas é esse o esforço do pensamento você sabe que na linguística às vezes a gente tem uns pontos de vista mais pragmáticos na sociedade linguística de parede no certo momento esse desíduo que era proibido discutir origem brasileira e pronto está proibido se apresentarem trabalhos sobre isso a gente tem cura está proibido mas a questão também volta estou voltando um pouco para isso você fala da linguagem da prancha e Lacan acho que isso é interessante porque o Alhambi vai falar durante muito muitos momentos sobre o fora da linguagem então a linguagem não tem como como Lacan essa coisa que você o sujeito nasce mergulhado nela e não tem como sair dela existe um dentro e um fora da linguagem e aí o Alhambi vai mostrando então que o pensamento lacaniano ao pensar como por exemplo o esforço ao pensar a linguagem como uma coisa que você mergulha e você é banhado nela vamos dizer assim isso tem a ver com o pensamento cristão da idade média eu tenho uma aproximação tão grande com o Lacan assim acho que aí vocês podem me ajudar mais a ponto de dizer se o Lacan tinha ou não uma fonte o Santo Agostinho porque esse pensamento está tanto em Santo Agostinho quanto em São Tomás são pensamentos medievais no começo da idade média e no final da idade média que perpassa toda essa galeta medievalista entendeu eu te fiz a pergunta por essa coisa do Lacan porque uma coisa que eu acho interessante do Lacan na hora que ele relê o Freud ele diz assim uma vez reconhecida essa dimensão de linguagem do inconsciente que sujeito conceber para ela então a linguagem para ele é sempre essa coisa que digamos está no início até da própria reflexão uma vez reconhecida que sujeito eu posso conceber para o inconsciente mas como seria para o Lacan então a origem da linguagem a origem da linguagem eu acho que seria a sociedade francesa não pensemos nisso está proibido isso está proibido a minha parte é proibido eu me lembro só uma eu tinha um enedote eu me lembro quando estava em Paris uma vez passei assim no cemitério tinha uma plaquinha assim que era do século XVII estava dizendo assim é proibido fazer aqui nesse cemitério qualquer milagre ah então a crítica francesa burocrática coercia as coisas então a questão do Laplanche que ele levanta é que ele tenta historicizar a origem da linguagem e colocar isso no humano Laplanche falha de certa maneira porque a gente pode falar que o Laplanche fala você vai indo com o Laplanche tendo assim é muito agradável porque ele fala que a origem da linguagem é o sexual ah que legal resolveram e ele igual a origem do sexo e a primeira mãe entendeu porque o sexual se faz na partida da transmissão da mãe pro bebê mas no Laplanche falta dizer quem é a primeira mãe que faz a primeira transmissão então isso também cai pro terra uma coisa que eu acho interessante nesses mitos sempre é que eles são bons pra explicar os problemas dos homens esse médico é um homem que eu pergunto essa curva matei ou não matei meu pai etc e tal mas é um problema tipicamente dessa relação pai e filho né é porque isso é um conflito humano né isso não pode reconhecer mas todo mundo tem um pai e uma mãe então essa questão que você falou o consciente estruturado como linguagem uma linguagem de estrutura consciente isso é uma discussão que teve no congresso de Bonneval entre Laplanche e Lacan o Laplanche caiu uma armadilha eu acho como faz o que fala um pouco da fofoca do mundo psicanalítico né porque o Lacan o Lacan tinha uma relação ainda de paciente analista ele tinha uma relação de do Lacan orientar a tese do Laplanche o Laplanche foi estudar medicina ele era formado em acho que coisas germânicas culturas germânicas não exatamente não foi informado em alguma coisa e aí o Lacan insistiu para que ele tivesse medicina para ele se tornar psicanalista ele foi fez medicina e tal e uma das tese era sobre Rondro e não sei o que e tal e num dado momento o Laplanche estava começando descolar do Lacan porque ele estava lendo Freud em original alemão e aquela coisa toda a tradução e o Eurabá e o Laplanche então o Lacan encomendou para o Laplanche que ele falasse sobre a que fosse estudada como linguagem num concreto de Golemont isso e o Laplanche naquela posição de discípulo feliz foi lá de Salon e representou o rompimento do Laplanche com o Lacan porque o Lacan se sentiu avintado com a questão de eles terem sido postos em questão com o discípulo então foi o primeiro rompimento praticamente que teve da escola lacaniana o primeiro foi o Laplanche e o isso vem do pensamento onde com Freud ele entende não é só Freud o Laplanche com Freud ele entende que existe o fora da linguagem se existe o fora da linguagem esse fora pode ser inconsciente se é fora da linguagem não tem estrutura e esse pensamento está muito ligado aos cursos que o Laplanche fazia com o meloponti o meloponti se ligou o Laplanche se ligou muito a uma fenomenologia e estou recusado no tempo no estruturalismo então o que faz sentido com o Lacan que é o segundo do entendimento que é uma estrutura estruturalista já não faz mais com o Laplanche que no sentido fenomenológico entendeu agora o que mais escaporta os dispositivos que foi apresentado que o Zinho fez bem os postinhos estão aí segundo o Agamben você não tem como muito escapar deles mas você pode em algum momento usá-los a seu favor ou não mas a questão que se faz aqui na psicanálise não tem tanto no aspecto simplesmente clínico do paciente mas sim da postura vamos dizer então no tempo lacaniano da resistência do analista que é o que eu espero no fim de uma análise que eu como psicanalista posso promover um produto ou nenhum produto é esse é produzir uma subjetividade mais feliz mais alegre mais contente que o cara vai sair trabalhando e gozando alegre e feliz não é isso é um produto então você tem um produto que se direciona agora se não é isso então o que é pensar essa ideia eu não tive tempo no trabalho até achei que me estendi demais mas tem todo o pensamento sobre o gesto no Melô Ponte e eu trago esse pensamento no meu livro que é pensar o gesto então o Melô Ponte tem uma imagem muito bonita do gesto ele fala que o dançarino faz o gesto e olha para a plateia e vê aquele gesto atingiu a plateia sem ter produzido nenhum som então ele fala de uma mágica será que nós os canalistas a nossa função para não se tornar uma parte do discurso é fazer essa mágica e você o dançarino não sabe o que chegou o gesto dele que chegou no espectador não tem uma relação de troca naquele momento mas há uma troca também não é como nas comédias antigas onde tinha o saquinho de riso agora é a hora de rir a pessoa rir e você não sabe por que e acho que então entra essa questão como fazer as análises não sendo dispositivo como fazer da clínica então um não dispositivo de tornar o sujeito uma como diria o Foucault do nosso sujeito para o capitalismo se o sujeito não quer ser produtivo talvez tenha alguma coisa ali talvez isso não seja um sintoma talvez seja o desejo é as perguntas que a gente vai se fazendo a questão um pouco do fim de análise foi uma coisa que começou também um pouco para mim a premiar isso tudo porque quando se pergunta sobre a origem a gente também está se perguntando sobre o fim disso daí o Lacan nunca me deu uma resposta muito convencente sobre o fim de análise não entendi o que se faz no fim de análise e ainda não sei que eu não saberia responder com clareza sobre isso para mim mas eu acho que o encaminhamento do Laplante com esses pós-lacanianos eu acho que o Lacan é muito importante ter passado nessa história é fundamental para pensar que talvez seja é balancear a questão da necessidade do desejo o que mais se me perguntou em todo o campo da subjetividade essa é difícil para o Lacan é não essa é difícil também para mim tem essa coisa do Lacan de dizer mesmo que para ele subjetividade e sujeito são coisas disjuntas uma disjunção mesmo subjetividade está em um lugar sujeito está em outro lugar acho que o Agamem está pensando aqui que a política promove sujeitividade e a única forma que tem o sujeito de ir contra a política é não se subjetivando existe um caminho que é aquela forma de vida com ínfeno que seja uma palavra só de forma de vida que seria o caminho para não aceitar a sujeitividade que se coloca e aí então eu pensar que eu venho a psicanálise como um dispositivo sentar no divã deitar no divã é uma forma de você se adaptar aos mandos sociais ou ao seu próprio desejo claro então se é o seu próprio desejo se é essa coisa de você não conduzir viver uma vida como um gesto ou alguma coisa assim então aí a psicanálise não é um dispositivo então nesse ponto eu acho que pode haver uma concordância entre Agamben e Lacan mas há uma discordância enquanto o sujeito não é escutado ser dividido por um lado que o Agamben a ideia de um sujeito dividido não é um problema que seria então uma discordância um outro problema para o Agamben seria em relação a Lacan seria a forma como Lacan constitui e pensa a linguagem isso colocaria o pensamento o Lacaniano como uma macro e o que falta a semiologia que seria significante e significado faltaria para o Agamben um pensamento como um terceiro elemento que seria significante e significado interpretante diferente e interpretante então a pronuncia Maria é uma certa forma da semiótica e aí o André Grimm consegue o André Grimm investir mas é interessante se falar em fora da linguagem porque de certo modo o objeto A é uma tentativa do Lacan tem uma coisa aí que não é linguagem chama de objeto A e tem um Lacan pelo menos para mim o que eu pensei tem esse jogo entre o falo e o objeto A o falo é algo que você pode remeter à linguagem falar implica o falo tem essa coisa uma coisa que fica sempre a vir a ser o que eu falo e tem uma outra coisa para o objeto A que é esse que causa desejo mas o objeto A você só aprende a partir da linguagem sim a linguagem tem que estar lá não é como o Freud se você pensar o inconsciente ele não faz isso mas a gente faz ele aqui fora da linguagem existe uma forma necessária que não é para a linguagem que é pelo afeto afeto é a energia propulsora do aparelho psíquico do Freud essa é a crítica que o Green faz a Lacan a crítica do Laplante a crítica do que ele vai fazer é o afeto ele dizia que tirando o afeto você tirou muita coisa então acho que aí para matar a questão sobre o tirador a primeira coisa é colocar o afeto como um elemento interpretante e isso significa significado não necessário entendeu? é super interessante você falar isso porque assim tem uma coisa no Freud que tem a ver com afeto que é toda perguntas do Freud se existe um sentimento inconsciente de culpa mas se é sentimento só pode ser consciente mas parece que não parece que tem alguma coisa com um sentimento inconsciente de culpa quando a gente vai falar dos criminosos aqueles que o cara faz de tudo para ser preso aquela coisa parece que é um sentimento inconsciente de culpa então essa questão do afeto é importante mesmo mas ela é difícil o Lacan quando tenta de certo modo resolver o único afeto que não engana é a angústia todos os outros são meio enganados são meio enganados é voltou para o trajeto então e aí eu acho que o Lacan me diria talvez que o afeto que não engana mas ainda que ele consiga todos os outros seria o que não engana mais alguns Thales fala aqui Thales você tem uma voz tão bonita fala no microfone eu queria que você cante tá vendo Boa tarde eu não sei se eu vou conseguir dar forma a questão mas são duas questões que em função eu fiquei pensando em dois momentos dois autores que convocam o Agamben o pensamento do Agamben para o campo psicanalítico ou para o campo lacaniano que é o Zizek quando ele faz a abertura da interpretação do top spear dele e coloca em jogo as combinações possíveis em torno da parte entre terror e humano e ali ele vai argumentar que o termo humano aparece no Lacan no Seminário 7 e vai convocar o Agamben para pensar o ensino humano como eu não vou lembrar exatamente mas é como a maldade radical do próximo aquilo que no próximo é radicalmente diferente então ele tenta pensar essa ressonância no segundo num outro lugar o Jean Luche ele vai criticar uma versão histórica do luto no Freud e vai convocar a leitura do Estâncias como uma uma forma de relevo de pensar uma versão lacaniana do luto ele fala que os canalistas não podem mais trabalhar com o luto sem escutar a crítica do Agamben eu queria saber não são temas que você tratou diretamente a questão do luto mas o luto não é mas eu fiquei pensando inclusive quando você fala que o Totem Tabu ele meio funda a possibilidade da metodicologia como pensar como pensar essa questão do luto inclusive articulando esses dois textos que é o Totem Tabu e o Luto da Metodicologia então assim está meio solto entre as questões mas são acho que são essas questões dois autores que convocaram a Agamben pontualmente para participar análise para pensá-lo como um uma ressonância e dois digamos Lacaniano sim e dois que refletem um programa por Lacaniano queria saber como você pensa de leitura eu na verdade nunca li a Lush e o que eu sei do Didier é que não é por esse texto o que eu falo do o texto que eu conheço do Didier que é um texto que ele comenta sobre com base na teoria dos discursos de 17 a questão do Almoçaz e o Didier nesse ponto ele é bastante impreciso ele tropeça em muitas coisas assim o texto com a leitura isso me parece uma leitura rápida o tempo então o meu trabalho tem ele e um outro autor também chamado Ian de Voz que é um bacaniano lá da Bélgica que trabalha meio juntos com essa ideia falando que talvez o Almoçaz fosse o mestre no meu livro lá eu faço um pouco desequivocar isso daí e assim eu acho que tem uma possibilidade de manter a crítica que ele fazia ali se saísse do discurso do mestre e tentasse continuar mantendo pensando colocando o soberano no lugar do mestre e não o Almoçaz e aí você conseguiria fazer articular toda a teoria do Agamem ainda mantendo ela em pé porque se você colocasse só o Almoçaz era coisa de desmontar o argumento dele eu falo isso um pouco lá no livro agora a questão o Agamem é bastante crítico ao 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 Lacan em várias oscilações mas não ao Lacan nomeado muitas vezes ele não nomeia o Lacan ele vai em vários linguistas que usam Lacan mas não vai trabalhar então o Miner ele cita ele vai lá bebeniche não é Lacan mas é ele conversa que é o campo da linguística eu não tenho não tenho competência eu não uso esses termos eu não fiz direito a gente fala assim o juiz não é competente para tal não sei o que eu não uso isso também tem competência e performance a gente não tem condições a competência todo mundo tem a competência não é que você é incompetente a gente não tem condições de responder ela está entre ela está entre ela está entre uma vez eu escrevi num texto eu falei assim olha não sei o que e tal não tenho competência para discutir tal coisa aí a gente não põe não tem competência pega mal eu acho que não é o momento de comentar eu preciso me aprofundar mais porque eu não consigo pegar a crítica do DJ que nem do Alux para poder te responder como um Agamem entendeu então o que eu posso dizer é que o Agamem está discutindo com a linguística mas ele está muito mais no lugar de um filósofo da linguagem do que de um linguista em si então aí a gente tem a impressão que eu tenho quando eu leio Agamem eu digo tá isso é uma boa questão para um filósofo da linguagem porque por exemplo o Saussure no certo momento ele fala disso se a gente fosse para a aquisição da linguagem será que não importa não importa porque tanto faz onde você vai porque a língua está aí a língua está aí é uma realidade histórica ele está aí então tem questões que para o linguista não eu sabia disso não sobre isso que eu acho que tem a ver sim a Valícia tem mais para a pessoa de responder isso porque ela estava trabalhando com a questão de mulher e a aproximação que o Agamem faz de remédio ela tem que estar mais perto dela do que de mim inclusive a Vanessa vai ter que como é que fala se suportar e lidar com o fato de que ela vai ser doutora em linguística fale por favor mas é que eu fiquei pensando na sua pergunta sobre a questão do dispositivo e também nessa questão do aluncio e do instâncias porque eu fiquei pensando assim o quanto que dizer que é um sonho do Freud resolve em termos agambenianos acho que não porque o que o Agamben coloca é que a teoria faz política então na hora que o texto do Freud entra formando entra numa tradição que constitui fortemente uma tradição nesse ponto em que ele é o ponto alto de uma determinada leitura aí ele opera fora do campo psicanalítico também e acho que isso tem a ver com a questão que está lá no instâncias porque no instâncias o aluncio o Agamben está se perguntando por que que uma determinada tradição de concepção da fantasia caiu na idade média posterior à idade média é uma separação de uma palavra que poderia gozar também das coisas no sentido não lacaniano aí no sentido de de saber das coisas e fazer saber fazer com as coisas se a gente fosse falar mais latinamente então por que caiu o erotismo da palavra na concepção da fantasia por exemplo e ele vai fazendo isso com uma arqueologia dessa fantasia do fantasma quando o Alushi fala ficou sem ficou sem resposta a questão do Agamben o Agamben está lá fazendo uma hipótese de que o Freud poderia ter sido um herdeiro dessa fantasmagoria medieval mas não foi um pouco isso mas está lá uma possibilidade me parece mas quando o Alushi pergunta se a gente poderia acreditar nisso psicanaliticamente acreditar nisso que o Agamben está dizendo se a gente gostaria de ser se nós gostaríamos de ser herdeiros dessa fantasia pelo que eu entendo o Agamben vai criticar o Agamben por uma ruptura mesmo por essa ruptura da palavra que ele está criticando então o Agamben seria o herdeiro do contrário da ruptura entre uma palavra que pode ao mesmo tempo saber e gozar mas isso não está dito claramente embora apareça lá a nota de Rodapé dizendo que ele está criticando o Lacan em determinado momento mas então assim qual de que jeito está o Alushi para mim fica nesse caldo entendeu se o Alushi quer ou não que a gente acredite no Agamben embora ele me pareça pelo que eu lembro do texto elogioso do Agamben naquele momento nada com a Alushi acho que o ponto que talvez a gente possa falar é essa questão de ser sonho do Freud e como isso não resolve porque todo o movimento do meu trabalho ali era mostrar como você fode consigo assim eu não sou fácil não faço isso sozinho como você tira o completo diário tira o teu tentador da psicanálise e mantém ela em pé ainda como você consegue fazer a psicanálise com isso porque desculpe mas eu acho jocoso por parte do Lacan dizer que é um sonho isso porque realmente não resolve o problema porque não desmonta a questão inteira a solução que ele apresenta é muito boa vai lá com o significante mestre eu estudei bastante o Sinal de 17 em algum momento e aquilo faz muito sentido aquilo é muito bom mas o fato de ele afirmar é um sonho do Freud não desmonta o mito então coloca o Freud na questão sabe dele falar que é um sonho do Freud ele está dizendo primeiro que a realização de um desejo que é interpretável que é interpretável e não só isso ele tem uma resistência isso ele tem uma resistência exatamente então é um sonho mesmo do Freud e aí eu acho que o esforço que o Laplanche faz nesse sentido de colocar ou então manter a narrativa ficcional como uma fantasia mas aí tem que entender a fantasia como o Laplanche entende que é que é constitutiva que é primordial ele toma uma fantasia quer dizer o que o ser humano com a linguagem pode produzir aí coloca então o Freud dentro dessa possibilidade do humano e aí então ele consegue fazer alguma coisa a mesma coisa faz o Brevin quando ele vai dizer então se não temos então o complexo de ético para trabalhar então o que temos? temos as punções então as punções são um probleminha menos descoberta do Freud que seria o objeto água do Freud mas teria um probleminha a punção mas isso que você está falando é importante também porque assim pelo menos no canto lacaniano às vezes um incômodo muito grande é que se lê o Freud como se ele já fosse lacanizado o Freud já é um lacanzinho em gestação é o embrião do Lacan e aí se perde muita coisa se perde as contradições do texto freudiano as horas em que Freud aponta mais de uma solução e se perde também as contradições do texto lacaniano o Lacan também muitas vezes equivocou não só o Freud mas o Freud também então aí parece que tem uma pretensão de um certo campo de ser a última letra do Freud é e a correta é e a correta é e a correta mais erudita a Mônica vai falar a Mônica ela sempre faz a revolução não você fala do gesto Merlão Pogutti você faz o gesto e não sabe o que vai dar no público então toma minhas questões e comentários desse modo você fez o gesto eu faço associação selvagem mas digamos tem uma pergunta que eu acho na minha ignorância que tem um pouquinho mais a ver do que você falou que eu queria te perguntar mesmo quais são as consequências políticas da noção de vida no Adiá porque ele está apresentado se eu entendi bem o que você colocou uma continuidade na ordem do biológico você não tem essa separação do que o humano e o humano e isso seria uma resposta ao que o humano fez com o Adiá e tudo mais mas atualmente em termos políticos mesmo você tem todo um movimento em que trabalha essa continuidade no campo do biológico toda vida é uma vida do ponto de vista ético e você não teria um corte do que seria humanidade que ocorria ao que não seria humanidade e já não em relação ao poder autoritário que vai fazer essa divisão no campo do humano mas agora em relação ao campo do animal do vegetal de qualquer outra forma de vida como se houvesse uma espécie de continuidade absoluta no campo da energia que teria em comum o conceito de vida de estar vivo então eu queria te perguntar se a Ana não coloca alguma coisa sobre isso ou como a gente poderia pensar hoje as consequências para a prática política ou para o pensamento político desse conceito de vida nova e os outros dois são comentários não são perguntas e são absolutamente associação selvagem e tem a ver com as perguntas que fez o Lauro uma sobre a questão da agressividade na origem e a partir das suas respostas que é uma questão do século XIX mas se você pensar nas teorias de Estado quando você pensa filosofia política é século XVIII a agressividade está na origem figura do Leviatão toda a origem do Estado coloca a agressividade humana na base disso e quando você supera a agressividade humana você traz a figura de uma soberania internalizada no homem que ocultou a noção do contrato social então é simplesmente um comentário porque eu fiquei grilada nisso por um lado tem a psicanálise e como que a psicanálise me ajuda a pensar a política como eu desconheço absolutamente o campo da psicanálise estou a partir do que pouco que eu sei da política tentando como que isso me ajuda a entender o que você colocou da psicanálise então simplesmente um comentário se você quiser comentar essa questão de quando você vem pela teoria política você também tem agressividade já desde o século 18 para fundar uma teoria do Estado e é pela soberania você mencionou essa questão do soberano agora respondendo uma pergunta que se foge da figura da agressividade por uma internalização da soberania era um sujeito específico que seria o povo e o segundo comentário esse mais louco tem a ver também com uma pergunta do Lauro sobre o que teria acontecido com a psicanálise e o pensamento ocidental se em lugar da tragédia a gente pegasse a via da comédia que você traz da comédia pela arte e tudo mais e aí pensando novamente no campo da política eu fiquei lembrando que com os textos mais recentes sobre o materialismo do encontro você retoma um caminho do Marx que passava por demócrito e epicuro que é justamente para pensar a contingência na base de qualquer ato nem sequer ato de qualquer fato digamos político e aí isso não tem a ver com comédia mas sem dúvida tem a ver com não colocar uma lei ou de bercer no início na medida que você coloca a ordem da contingência como criando essas questões então não é comédia mas um modo outro de pensar essas relações mesmo também tocando no campo do político então fica à vontade tem bastante coisa primeira coisa em relação a pergunta ainda que o Adame trabalhe bastante essa coisa de uma continuidade entre o animal e o humano em nenhum momento ele abandona a ideia de uma cultura de uma história de uma cultura que precisa ser transmitida ali na questão da quando ele fala da linguagem que a linguagem no humano ela é transmitida através ele fala que tem condições genéticas de ter linguagem mas isso não é condição suficiente a gente precisa de alguém que a transmita então essa transmissão se dá pela cultura a questão da vida lua que é a forma de vida com tracinhos de forma de crescer tracinhos é exatamente isso quando você tem uma forma de vida com tracinhos você tem uma vida que está totalmente ligada ao fazer e pertencer a estar na cultura e aí então você não permite que uma vida lua emerja quando você está subjetivado pela política e aí a forma de vida é uma família sem tracinhos é uma vida desligada da sua forma então você está subjetivado e você então vira uma peça de uma máquina política para usar o termo máquina ou a máquina antropológica então aí sim a sua vida é lua o ponto mais distante dessa subjetivação é o ponto onde se chega então no campo de concentração é onde você diz aquela vida não é uma vida é uma negação da vida tinha uma coisa interessante qual era o segundo ponto que você falou é que aqui tinha uma coisa para comentar da agressividade então é nessa consonância que o Agamem vai trazer então como ele considera a origem da política a questão do Brutus que ele fala que o Brutus ele nomeia como ato ele mata os próprios filhos em primeiro lugar e nomeia todo o povo romano como seu próprio filho e com isso ele se investe numa lei do direito romano e poder matar os próprios filhos como ele como pai poder matar os próprios filhos então aí o Agamem emerge a subvenção emerge a ideia de subvenção passa então a colocar a vida no campo da política e aí o terceiro o terceiro ponto que era sobre que a comédia e a origem então a comédia e a tragédia o Agamem num determinado texto um texto recente de 2017 fala então de uma certa anarquia mas a anarquia não só a anarquia entendida politicamente como foi construído mas uma anarquia onde o poder não pode ter origem não há uma origem do poder então não há uma emanação de poder seria isso então o vislumbre para uma política agamemiana onde o homem possa então eu acho que o termo autogoverno seria um termo muito ligado ao termo da anarquia do prodome mas não seria um autogoverno mas seria então uma possibilidade de se de ser e não ser ao mesmo tempo na questão da potência como estava falando da potência de não ser porque quando se realiza em potência há um produto que se objetiva isso é isso é então o que o Agamem diz que é a intenção da biopolítica tornar o ser humano tal qual ou como diria o que ficou doces inúteis e produtivos esse é um ponto onde acabo discordando de uma certa maneira e entender por exemplo só o neoliberalismo como uma questão dentro de uma política como um todo você nomear o neoliberalismo como se você pudesse pensar que existisse uma outra política que não fosse neoliberal que pudesse produzir um homem melhor aí que está a questão é o produto os dois produtos então como é uma política então onde não se produz um ser humano para a sociedade para a política para a produção para alguma coisa então essa é a ideia do anarquismo que o Agamem traz eu acho que talvez não seja um anarquista como o Bakunin e o Dom mas ele tem ali um pensamento anarquista nesse sentido do anarqué sem origem fiquei pensando nessa questão do século XIX e a agressividade e lembrei do do A Linguagem e a Morte o texto também do Agamem e desse comentário que o Lauro fez da proibição se pensar a origem e que esse é o ponto que o Agamem coloca na Linguagem e a Morte como essa proibição tem se dado sempre dentro da metafísica que ele está analisando aí ele também diz a Linguística Moderna e são essas duas disciplinas que estão em pauta ali na Linguagem e a Morte e aí o que ele vai traçar lá é uma história que ainda que se esteja pensando a origem da Linguagem há um pensado sobre a origem que desemboca nisso que é uma agressividade no começo a questão da agressividade no começo então acho que eu tendo a entender assim que se se proíbe o pensamento sobre a origem ou se não se faz o pensamento sobre a origem você está sustentando algo que necessariamente coloca a violência na origem sem saber um pouco essa a forma como eu vou lendo a crítica dele lá que já é antes da série Homo Sacer mas é o momento em que ele vai pensar porque que quando se pensa o homem como aquele que fala o homem como aquele que morre você tem de fazer toda uma separação do animal para pensar justamente isso esse fundamento essa verdade ocidental na definição do homem e se faz isso necessariamente em uma separação que é violenta um pouco pensando isso não seria a partir do século XIX mas a cada vez que não se pensa a origem e aí essa tarefa seria infindável se fosse pensado belianamente nunca se poderia deixar de pensar a origem e seria somente esse a questão de uma profanação talvez de fazer essa pergunta de se é ou não dispositivo porque dispositivo está não é sempre em ser isso então a questão que ele fala em relação ao Hobbes é de considerar que a velocidade e a humanidade caminham juntas se supera um ou o outro para chegar na não mas bem presente tudo bem gente quer dizer tudo bem não né tudo bem sim tudo bem os dispositivos estão aí para nos ver quando tudo bem em nossa piscanária Marcos muito obrigado meu querido é a primeira de muitas muito obrigado gente o nosso trabalho vai ser sobre o comércio da gente ah